E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje galera, tô com vídeo aqui pra falar a respeito do Xiaomi Redmi Note 8 que saiu a atualização da MIUI 12 para esse dispositivo. Então pessoal, já solta a vinheta que vocês vão ver que tá bem interessante esse conteúdo. Bom galera, acabou de sair o update oficial aí da Xiaomi, da MIUI 12 para o Xiaomi Redmi Note 8, tá pessoal? E eu vou tá lendo aqui agora pessoal, o fórum aqui pessoal. Esse site, o fórum oficial da comunidade MI pessoal. E eu vou tá lendo pra vocês aqui ó. Temos o prazer de apresentar a você o MIUI 12 Global Stable, né? No caso a versão global estável. Ele tá vindo na versão MIUI 12.0.1.0, QCO MXM para Redmi Note 8. Você deve ser capaz de receber progressivamente a atualização Over Theory, no caso é OTA, em seus telefones através do aplicativo Update. Caso ao contrário, você pode baixar os pacotes ROM nesse top som abaixo. No caso aqui é mais pra você que manja muito na Xiaomi. Você tem ali o link pra download da atualização Flash, que pesa 2.1 GB. E Fast Boot Flash, que pesa aí 3.6 GB. Que aí no caso tem que ter o Bootload desbloqueado e fazer esse procedimento tudo pelo computador. Mas eu recomendo vocês esperarem a atualização chegar via OTA normalmente. Como vocês podem ver aí, a atualização chegando via OTA estável, 2.1 GB, tá? E ela tá vindo com o patch de segurança de setembro de 2020, tá pessoal? Como vocês podem ver, e é claro, a MIUI 12 baseada no Android 10, tá galera? Vocês podem estar observando aí também que chegou aí a notificação dizendo que tem uma atualização disponível, né pessoal? E tá aí também o novo centro de controle aí da MIUI 12 rodando no Redmi Note 8, tá galera? Como vocês podem ver aí, pra vocês realmente ver que é o Redmi Note 8, está ali na versão 0.1.0, tá pessoal? Então se você não recebeu a atualização da MIUI 12 no seu Redmi Note 8, você tem que esperar um pouquinho a mais, pessoal. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque ela saiu via OTA gradativamente, pessoal, que ela saiu. Então tá lançando aos poucos, então depende muito, tá pessoal? Então breve, breve, você já vai estar recebendo a MIUI 12 no seu Redmi Note 8. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, ajuda bastante o meu trabalho. É sempre importante você seguir a gente nas redes sociais, Instagram oficial do canal, tá aqui embaixo na descrição. E é assim galera, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu!